e fala galera bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu tenho uma coisa para falar para vocês é o seguinte e eu participava aqui de um tal de divulga-tube certo sexta-feira e eles me bloquearam eu não tenho acesso no site desde sexta-feira porque porque você não pode e como é que se fala e você não pode divulgar outra coisa a não ser ficar lá trocando moedinha por viu por inscrito por like tem que ficar lá você tem que simplesmente seguir o outro cara e trocar moedinha aí o que acontece eu não tenho acesso ao site desde sexta-feira porque eles me baniram do site porque eu postei um link de um vídeo meu ensinando as pessoas a mexer nesse site aqui certo e creio eu que o administrador do site não gostou de que eu tenho colocado o vídeo e o link do vídeo no site dele aí ele foi me bloqueou e me baniu do site porque eu não consigo ter acesso no site desde sexta-feira mas beleza o derrubatube me bloqueou me baniu do site tranquilo aí sabe o que que eu faço aqui ó pessoal use esse site aqui ó simples fácil não tem segredo nenhum você pode traduzir aqui para português beleza tudo bonitinho aí lá ensina você ó a conquistar uns pontos aí você se você clicar no e nos nas pontuação aqui ó você vai acumulando os pontos aqui ó certo aí você coloca joga seu link lá joga seu link que você pode colocar como inscrito como like como viu do jeito que você quiser funciona para o facebook para o instagram e é isso aí pessoal aí o derrubatube me bloqueou lá não tenho mais como entrar no site beleza e também não me faço nem mais questão dessa bosta aí que eu perdi lá quase 300 moedas certo então você não pode se expressar no site dos outros tá é uma rede pública creio eu que seja uma rede pública mas você não pode expressar lá o o que você quer passar para outras pessoas aprenderem também eles quer ficar ganhando o seguidor quer que você fica comprando as moedinhas lá deles certo aí você não pode se expressar você tem que comprar a moedinha dele lá e e é isso aí beleza aí o que aconteceu aqui ó ó vamos lá que divulga opa desculpa é derrubatube tá não é mais divulgatube não apesar que eu tô falando o nome dos caras aqui mas fazer o que né meu não é mais divulgatube é derrubatube eles me baniram do site lá certo e aí tem todos esses aí ó aí o que eu fiz eu me desinscrevi do canal do cara desinscrevi desse daqui ó desinscrevi desse desinscrevi desse desinscrevi desse e desinscrevi também do Tamex tá desinscrevi do Tamex também já que é para fazer palhaçada para ele não vai fazer falta nenhum a mais nenhum a menos mas eu não vou seguir mais eu não vou mais inscrever no canal do cara e se achou ruim posso fazer nada você me baniu lá eu tinha 300 moedas você me baniu do site tô nem aí certo é isso aí e valeu fui